Você está procurando a isca perfeita para capturar robalos, tilapias e muito mais? Hoje, vou te mostrar um segredo que vai transformar sua pescaria. Conheça a isca Soft Supercontinem Vitebyte, a arma secreta dos pescadores de Finesse. Com pacotes de 50 unidades, esta isca de apenas 20mm e 0,012g pode ser pequena, mas ela traz resultados gigantes. Quer saber por que ela é a queridinha dos pescadores de robalos e black base? Então, fique comigo até o final do vídeo e descubra como essa isca pode ser a sua nova favorita. E já aproveita, porque o link para adquirir a sua está logo na descrição. A isca Soft Supercontinem Vitebyte vem em várias cores, adaptando-se perfeitamente ao ambiente e ao humor dos peixes. Seu design leve é ideal para a modalidade Finesse, uma técnica que requer precisão e sutileza. Perfeita para pescas como de robalos, tilapias, saicangas, jacundais e black base. Seja usando no Sinker para uma apresentação mais natural, ou com o Jic Head para atingir diferentes profundidades, a versatilidade da Supercontinem Vitebyte é impressionante. Assista enquanto mostramos em ação, pescando no fundo e na meia-água. Essa isca funciona em qualquer condição. Confira esses resultados. Veja como a isca Soft Supercontinem Vitebyte atrai peixes de várias espécies. Esses resultados falam por si só, não é à toa que essa isca é indispensável no kit de qualquer pescador. Gostou do que viu? O link para comprar a sua isca Soft Supercontinem Vitebyte está na descrição do vídeo. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de pesca. E não se esqueça de comentar aqui embaixo qual a sua espécie de peixe favorita para pescar com Finesse. E antes de ir, entre no nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, também na descrição, para receber as melhores promoções em tempo real. Boas pescarias e até a próxima!